Bem, ontem, aqui no Bom Dia, nós mostramos que o menor de idade, suspeito de ter matado um professor, tinha sido liberado na noite de quarta-feira. Um dos motivos era a falta de vagas nos centros socioeducativos do Estado. Então a gente vai voltar a falar agora, como o Eduardo Marins está ao vivo com a gente aqui mais uma vez, mas no mesmo dia dessa situação, ela acabou sendo revertida, a situação se reverteu, Marins? Pois é, Andrés, olha só, o menor acabou voltando para a delegacia. A gente mostrou ontem aqui, durante a exibição do Bom Dia, que o menor acabou sendo liberado e também devolvido para a família por falta de vaga no centro socioeducativo aqui do Estado. Acontece que até o final da manhã, a Justiça expediu um mandado de apreensão do menor. O que aconteceu? Ele acabou voltando para a delegacia. E no começo da tarde, ele acabou sendo levado para um centro socioeducativo de Cáceres. Vamos entender melhor na reportagem. O menor de 16 anos foi transferido da delegacia de polícia civil de Tangara da Serra. Ele segue para internação no centro socioeducativo de Cáceres, a cerca de 200 quilômetros de Cuiabá. Já havia sido representado pela apreensão do menor e cumprimos imediatamente, porque uma situação dessa não pode ficar à mercê de questões burocráticas. O menor chegou a ser liberado depois de cinco dias apreendido e mesmo com a determinação de internação provisória pelo período de 45 dias, ele foi solto, segundo a polícia, por não haver vaga em centros socioeducativos no Estado. O menor é suspeito de matar a facadas. O professor Valdir de Andrade, de 46 anos, na semana passada. Ele agiu com o comparsa Van Cley Matei, de 18 anos, que segue preso no centro de detenção provisória de Tangara. O crime aconteceu nessa casa onde o professor morava sozinho. Ele foi morto a facadas. Os vizinhos que encontraram um corpo e chamaram a polícia. Um crime que chocou amigos e familiares da vítima. E olha, os trabalhos da Polícia Civil devem se encerrar na próxima segunda-feira. O menor deve ser autuado pelo ato infracional análogo ao latrocínio. Já o maior, ele vai responder sim pelo crime de latrocínio. E esse é um crime, Anderson, segundo o delegado, que conversou comigo ontem, que se condenado ele pode pegar até 30 anos de cadeia. É importante que justiça seja feita. A gente fica sempre nessa torcida, nessa expectativa, tanto nós que estamos lá de cá, como a família também, para que a justiça seja feita e que não aconteça de novo o que vimos acontecer ontem. Ainda bem que a situação foi revertida no mesmo dia. Obrigado, Eduardo, por enquanto, pela sua participação aqui do Bom Dia.